Já parou para pensar nos caminhos que você percorreu para alcançar seus objetivos? Certamente, obstáculos foram encontrados. Desafios que pareciam não ter solução surgiram no meio do caminho. Em alguns momentos, você sentiu que não seria possível. Mas no final, tudo deu certo. Porque além do seu esforço pessoal, você também pôde contar com pessoas que te ajudaram a caminhar na direção certa. Essa é a essência do trabalho em equipe. E nós, aqui no Creia Minas, também estamos caminhando junto com você nessa direção. Pontes estão sendo construídas para diminuir os espaços entre as pessoas que integram o nosso time. Afinal, quando trabalhamos em equipe, estimulamos a inovação e a criatividade, tornando o nosso trabalho muito mais eficiente. E nessa jornada, todos ganham. Você alcança seus objetivos individuais ao mesmo tempo em que contribui para o sucesso de toda a equipe. Juntos, podemos construir pontes que nos conectam e nos ajudam a tornar o nosso trabalho cada vez mais eficaz, ágil e otimizado. Contamos com o seu comprometimento para impulsionar esse novo momento do Creia. Trabalhando em equipe, podemos explorar o que há de melhor em cada um de nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coaching Até a próxima. Obrigado.